Música Drama mesmo, só pra mostrar como ficou o cantinho de gravação Porque eu vou buscar a Giovana Vai voltar, porque ela ficou com o pai durante essa quarentena E aí durante a pandemia E aí eu vou buscar pra ficar comigo E aí eu vou arrumar o quartinho pra ficar com ela também Tá? Como toda vez que eu fiz vídeo de arrumando, decoração Eu nunca consegui mostrar ele pronto Porque eu mudei antes disso Enfim, mudei antes de mostrar Eu vim mostrar esse aqui Nesse quarto aqui a gente vai mudar também Que a gente não vai ficar mais nesse apartamento daqui a um tempinho E aí no próximo eu mostro mais um diário de decoração De arrumação Tá bom? Mas enquanto isso, é esse aqui Ficou assim, acho que ficou legal Não ficou do jeito que eu queria Porque uma que não vai dar tempo E outra porque como eu vou mudar Meio que desanima um pouco também, né? Mas faz parte Então é isso, a Giovana também tá querendo gravar vídeos pro YouTube Ela já tem uma playlist aqui no meu canal Mas ela quer agora gravar falando Mostrando as coisinhas dela Então tudo bem Já que ela quer Aí ela vai gravar aqui também Então vai ser bem legal Tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês E vou tentar fazer o vlog Quando eu for buscar ela Eu mostro aqui no canal aqui pra vocês Então acompanha aqui o canal Se inscreva se você não é inscrito Pra ver os... Isso aí Vamos lá? Isso aqui é o armário Eu não vou abrir Porque eu não consegui arrumar direito ainda Tenho que abrir espaço Pra colocar as coisas da Giovana Aqui a penteadeira Tá? Eu coloquei aí esse contact aqui Que eu tinha Porque como eu cortei Ficou com as farpinhas Eu fiquei preocupada com a Giovana Então eu coloquei mal colocado Mas tá ok Só depois eu tiro o lixo E passo o verniz Mas por enquanto vai ficar assim Tá? Aqui o pelego Que eu adoro A cadeirinha Ficou super bonitinho Ali a TV que tava no quarto dela Coloquei pra ela aqui Já Deixei aqui pra ela Aqui o jogo de cama Da Tokstok Que eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Essas almofadinhas que eu amo Aquela ali de nó escandinavo Eu comprei Faz pouco também Eu vou deixar o link pra vocês Se vocês quiserem No box de informações Tá? Ali não tá muito arrumado não Só coloquei algumas coisinhas ali Mesmo E é isso Essa banquinha aqui Essa escrevaninha dela Da Giovana Antes tava um gaveteiro Eu tirei Porque ela vem Vai ter a aulinha Online E aí já fica aí Eu vou botar a cadeirinha dela Que ela tem Por enquanto tá Essa banquetinha Que é da Que veio com a escrivaninha Tá? Esse quadrinho Que eu fiz Esse aqui é água de Água Perfumada Que eu adoro Da Casa Aroma Comprei no Carrefour É Jardim de Bambu É maravilhoso Eu tenho outras também Que eu já mostrei no Instagram Mas esse aqui eu amo muito também Eu uso no quarto Na casa Enfim Gente é isso Eu botei um tapetinho aqui Tá? E ficou assim Acho que tá legal né? Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Então se você gostou Dá gostei pra mim Se inscreve aí no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E A gente Tô fazendo meio que um vlog né? É um Mostrando só que Meio que um vlog Pra ficar mais De boas Então Tô cortando aqui A cara Mas tá beleza Também não tá muito boa né? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau